Então, em que é que isto consistiu? Basicamente, eles decidiram fazer em aquisição aquilo que foi algo de fantástico, que durou 250 anos, aproximadamente em Portugal, e, não só devido à expansão das descobertas, extrapolou-se por todo o mundo, basicamente Brasil, Índia e por aí fora, ou seja, andamos a distribuir as torcindades por todo o mundo, mas muito bem que estávamos hoje, na verdade. Em que é que consistiu a aquisição? Não, foi basicamente, se calhar, um dos nossos maiores traumas, que também coincidiu com a chacina dos templários, que ainda hoje se reflete nos nossos dias, devido às muitas exposições que temos, sempre que é sexta-feira 13, sempre vivemos um gato preto, por amor de Deus, isto é um sorvimento, dá muito que se diga. Por isso, se não houvesse esta indisição, não haveria também o seu pessimismo, não é? Que é algo, este saudosismo é algo que nos faz pensar. Por outro lado, poderíamos, eventualmente, hoje em dia sermos mais positivos, mais optimistas, deixarmos de ser uns coitadinhos, e pensar que, de facto, o Alain da Luz foi um momento de grande riqueza. Não só em termos de conhecimento, e o conhecimento é muito genérico, diz respeito a conhecimentos náuticos, mais tarde, se não, não teríamos muito, possivelmente, que partilhar as descobertas, conseguido o ouro de que tanto se falava, mas também os escravos, não é? E é verdade que a expulsão dos mouros foi feita de forma massiva, mas houve muitos que ficaram.